Fala minha galerinha, fala minha galerinha, estamos por aqui né, o maior X1 ao vivo do Brasil vai acontecer aqui na Arena Bixver, que está chegando nesse exato momento, agora são 3 horas né, são 15 horas está chegando agora aí o vaqueiro Adem Jair Subaiva Cuida! Adem Jair Subaiva galera, é o vaqueiro né, que ganhou os prêmios todos que ele pôde no Rick Tour ganhou muito de prêmio no cavalo barrão, esse 12 cavalos fez muita história na cela do renomado vaqueiro Adem Jair Subaiva Adem Jair Subaiva né, que é patrocinado pela Infinity Bet, vai defender aqui a Infinity Bet e vai duelar aí o grande duelo do X1 com o vaqueiro Carlinhos Timóteo né, o grande vaqueiro, campeão nacional Carlinhos Timóteo, Carlinhos Timóteo vem montando o Mistério Chica Polo e nós vamos saber agora qual é o animal que o vaqueiro Adem Jair Subaiva vai montar para esse grande confronto aqui o maior X1 né já descendo a rampa aqui para desembarcar os animais está descendo a rampa aqui Adem Jair Subaiva já está descendo ali e aí negão, tu está pronto? eu sei que tu é, tu está pronto não, tu já vai pronto toda hora né freak numa freeze como é que tu está prazer em rever? como chegou para dar o choque viu galera para quem é fã do Adem Jair Subaiva como está pronto vamos descer os animais aí, nós vamos ver qual é o animal que o Adem Jair Subaiva vai se apresentar né galera, muito obrigado a cada um de vocês vocês que estão chegando aí, muito obrigado se inscreve no canal do Ratinho Locutor vamos atingir o máximo que a gente puder aí de inscrito nesse X1 aí você que está perto, você que não vai vir para o X1 e você que vai vir para o X1 galera, só basta, só você se inscrever aí na BetVip faz seu cadastro aí na BetVip que o restante aqui é tudo no 0800 você vai ter direito a camarota, vai ter direito de curtir o show tá, então tudo, uma mega estrutura sendo montada aqui está sendo montada uma estrutura imensa para receber você e o público que vai vir aqui para o maior X1 do Brasil aqui, tá Adem Jair Subaiva, desce o dano desse os animais aí e é isso aí não pula esse vídeo não, assiste até o final para você ficar sabendo de tudo olha quem a Adem Jair Subaiva vai montar a Bifame viu a Bifame vai vir aqui na cela do vaqueiro a Adem Jair Subaiva pronto, essa aqui é a égua que eu adei Jair Subaiva vai duelar aí com o vaqueiro Carlinho Timóteo no maior X1 ao vivo do Brasil aqui na Arena Pixbet faz seu cadastro na BetVip vem para cá vem prestigiar vem viver essa emoção vem sentir essa adrenalina que vai ser aqui dentro das pistas você vai poder sentir a adrenalina dentro da pista e poder dançar aí forró com o Rei Vaqueiro com o Valquíria Santo com a Toca do Valo e isso tudo no 0800 só basta cadastrar fazer o cadastro na BetVip e vir para o maior X1 da história vamos chegar de pertinho aqui para mostrar para vocês essa é a égua que o vaqueiro Adem Jair Subaiva vai montar aqui para disputar o grande X1 vaquejada o maior X1 ao vivo a Gabifame está por aqui viu a Bifame está por aqui na cela do vaqueiro Adem Jair Subaiva espero que vocês tenham gostado finalizando esse vídeo por aqui trazendo para vocês atualização bastidores tudo em tempo real mostrando para vocês tudo o que está acontecendo aqui no maior X1 faça as suas apostas né acredito no vaqueiro que você acha que vai ganhar faça sua fézinha faça seu cadastro e vente embora para o maior X1 do Brasil ao vivo amanhã a partir das 16 horas galera a partir das 16 horas amanhã começa o primeiro card né então os cards foram montados está liberado aí faz seu cadastro está posto na BetVip e vamos embora para o maior X1 do Brasil aqui na Arena Pix Bet valeu minha galerinha nós vamos encerrando esse vídeo por aqui mostrando para vocês os bastidores para a chegada do grande vaqueiro renomado a Dejailso Paiva